Olá, eu sou a Alessandra Guiá e dando continuidade ao estilo de boas práticas e controle de qualidade aplicado ao laboratório de cultivo celular, vamos conversar sobre reprodutibilidade. Quando a gente trabalha com cultivo celular, aqui é um equipamento bastante utilizado, no cabine de segurança biológica, a gente vê como é importante um ambiente, um local de manipulação de trabalho organizado, a gente observa o operador utilizando guarda-pó, lupas, equipamentos como computadores. Nessa outra imagem aqui é possível até ver alguns detalhes a mais da paramentação do operador, fazendo transferência de volumes, num sistema até mais complexo, estilo self-actual. Então, é bastante importante a organização desse tipo de trabalho. De maneira, dependendo da sua rotina de trabalho, são vinculadas muitas garrafas simultaneamente. Então, é importante você ter procedimentos a fim de você preservar suas culturas, garantindo a reprodutibilidade dos seus resultados. E aqui, mais uma vez, o isolamento de cultura primária, mostrando também a organização nessa área de trabalho. Então, o cultivo celular, como nós já abrimos, ele é uma série de controles externos, sendo controles ambientais, como temperatura, umidade, CO2, ou o mesmo, a suplementação, conforme acima de meios de cultura, de suplementos, para manter esses cultivos saudáveis, funcionando e entregando o resultado das coisas que esperamos, dos seus celulares. Esse dado já é, desde 2016, se discute, com a publicação dessa pesquisa, na Nature, sobre a percepção dos pesquisadores contra um possível clínico de reprodutibilidade na ciência. Então, uma parcela significativa, os pesquisadores que responderam a essa pesquisa que eles acreditam que existe uma crise de reprodutibilidade na área, na nossa área de biologia, um número expressivo relatou a dificuldade em reproduzir experimentos, seja de literatura ou mesmo em seu próprio grupo, são dados também bem alarmantes, e foi também perguntado aos pesquisadores o que eles achavam que poderia contribuir para essa falta de reprodutibilidade, então, desde apontamentos relacionados a selecionar os dados que vão publicar, uma pressão para publicar, um baixo poder estatístico das análises aplicadas, falta de supervisão, métodos ou códigos que não estão disponíveis, experimentos, um desenho experimental pobre, e tantas outras variáveis aqui relacionadas. Também foi perguntado o que poderia melhorar nessa crise da reprodutibilidade. Então, eles citaram a questão da estatística, da supervisão, experimentos mais robustos, ensino melhor, então, o que estamos, por exemplo, com essa disciplina, é dar princípios básicos teóricos para boas práticas em cultivo celular, validação no laboratório, incentivos para terem melhores práticas de laboratório, entre tantos outros. E várias dessas questões aqui, tantos problemas quanto as possíveis soluções, tem uma grande relação com a atividade no laboratório de cultivo celular. que a gente já vai ver. Então, eu chamo essa reflexão, você já teve problemas para reproduzir esse experimento de literatura, ou mesmo no seu próprio laboratório? A que você atribui esse tipo de situação? O que é principal, né? Bibliografia consultada para a elaboração dessa parte da aula. Foi elaborada pela atriz Célico Ligotti Unique, com o apoio do Manuel Donato e do Varni. Continuaremos nesse tópico em nossa próxima videoaula. Obrigada.